Ela marcou gerações, encantou com seu talento e principalmente por sua beleza. No vídeo de hoje, vamos conferir um pouco sobre a trajetória e como está a atriz japonesa Naomi Morinaga. Olá, sejam bem-vindos ao Faces Famosas, peço seu apoio, deixem o like, compartilhem o vídeo e por favor, inscreva-se no canal, vamos ao vídeo. Naomi Morinaga nasceu em Kanagawa, Japão, no dia 12 de março de 1964, é uma atriz, dublê e coreógrafa japonesa. Naomi iniciou sua carreira como atriz atuando em peças de teatro. Em 1981, se juntou ao Japan Action Club, o famoso Jack. No ano de 1982, teve uma participação no episódio 22 de Googly 5. Entre 1982 e 1983, sob a indicação de Sonishiba participou de dois dramas da TV japonesa. Até que em 1984 conseguiu o papel fixo de Shaider, interpretando N, a ajudante do protagonista, onde se destacou pelas suas cenas de ação e por se sobressair na série. Logo após o sucesso feito em Shaider, Naomi conseguiu papéis melhores em mais dramas da TV Azaí. Em 1986, interpretou Ellen, na série Metal Heroes Pielva. Ainda na área do Tokuzatsu, ela teve uma participação no filme Kamen Rider Z.O. de 1993. Após esse filme Naomi deixou o ramo de séries de ação, a atriz passou a fazer ensaios sensuais para revistas e filmes eróticos. Tendo realizado inúmeros trabalhos nessa área, fez certo sucesso nesse ramo, angariando fãs mais adultos. Se aposentou do meio artístico em 1998, casou-se nesse ano e se retirou do meio artístico, dedicando-se à vida no lar. Ele tem um filho. Após anos fora dos holofotes, Naomi aceitou o convite em maio de 2014. É anunciada sua volta às telas. A atriz reviveu em nenhum longa-metragem de aniversário de Shaider. Sua volta foi um verdadeiro delírio para os seus fãs mais fervorosos, mas ao mesmo tempo, a atriz disse que sua participação no filme era apenas casual e que ele não pretendia voltar de vez às telas para um trabalho mais longínquo. Atualmente Naomi, que está com 58 anos, continua dedicada à sua família e preferi viver a vida sem os holofotes da mídia. Muito obrigado por assistir, se gostou do vídeo, deixe seu like por favor, inscreva-se no canal, nos vemos em breve.